O Santo Evangelho Todo homem deve ouvir Ele é fiel, espelho Que reflete o porvir Reflete a grandeza Do amor do Salvador Ele nos dá real certeza Do seu reino de esplendor O Santo Evangelho Pelo mundo encobará Deve o homem entender Então se salvará Com força nossas almas E nos traz consolação Transmitindo paz e calma Nesta peregrinação O Santo Evangelho De Jesus Trouxe nossa rendição Entoemos nosso canto Para a sua exaltação Salvação 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 Vida eterna Salvação 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 O que é isso?